Música Nesta semana damos continuidade ao especial Eleições 2014. Nosso programa de hoje seria dedicado a entrevista com um candidato a governo pelo PT, Fernando Pimentel, mas apesar de acertar a participação dele, encontro entre a assessoria e a direção da TV Horizonte, juntamente com a produção do Retratos, fomos comunicados que o candidato não participaria do nosso programa por problemas de agenda, que lamentamos. Sentimos principalmente pelo eleitor que ficará sem a oportunidade de conhecer as propostas do candidato Fernando Pimentel. Mas dando sequência ao nosso especial, você vai ter a oportunidade de rever uma conversa nossa com o sociólogo Ruda Risse sobre o livro Nas Ruas, que retrata um dos momentos que marcaram a história do Brasil, momento realmente que está refletindo um pouco nas eleições desse ano, as manifestações de junho do ano passado. Confira. Música Mudar é um prazer tê-lo aqui no programa Retratos e hoje conhecendo mais sobre essa obra, né, nas ruas. Prazer, viu, tê-lo aqui. O prazer é meu, você sabe disso, pra mim eu fico em casa aqui, acho que dá até um problema pra você, porque eu fico tão à vontade, você tem que me puxar a orelha. Não, mas isso é bom, é pra eu ficar à vontade mesmo. E a gente vai compartilhando histórias, né, o Retratos é pra isso, é um espaço aberto pra gente compartilhar histórias. Ruda, esse trabalho foi desenvolvido por você, esse livro Nas Ruas, a gente já queria mostrar aqui o livro pra você, espectador da TV Horizonte, um trabalho de pesquisa mesmo, feito em parceria com o antropólogo, também fotógrafo, o Patrick Arley. Como foi esse trabalho pra você chegar a esse resultado final? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar aqui como cientista social, vou falar um pouco sociologuês. Havia um problema, primeiro, nós não somos sociólogos como historiadores. Embora a gente efetivamente tenha que ter alguma distância, algum distanciamento em relação ao que nós vamos analisar, a sociologia nasceu pra explicar o momento presente. Ela nasceu no início do século XIX, pelas excursões do Augusto Conte, num apartamento dele em Paris, e ele estava muito assustado com o que ele estava vendo, com o inchaço das cidades, aquelas cidades que pareciam bucólicas, de repente vindo gente do campo e aumentando o número de assassinatos, suicídios, desemprego, conflito de rua. Ele fala, nós precisamos criar uma ciência que explique o que está acontecendo e principalmente que explique pra nós o que tem que ser resguardado para a vida social continuar existindo. Porque se continuar essa crise, nós vamos destruir a humanidade. E ele propõe que se crie uma ciência que no começo ele chama de física social, pra explicar o momento. E depois ele dá o nome de sociologia. Então, a primeira questão é que a sociologia, ele estuda o momento atual. Isso cria uma série de problemas técnicos. Um deles era, e aí pra escrever o livro era isso, um deles era que tipo de metodologia que eu utilizo para entender o que está ocorrendo, dar a voz para os manifestantes, porque afinal eles é que são os protagonistas, mas que eu consiga criar uma leitura crítica sobre o que eles estão fazendo. E nós adotamos, na verdade, dois parâmetros, vamos dizer assim, metodológicos. O primeiro é um pouco, alguns elementos, de novo um pouco de teoria, eu prometo que é a última vez, do que se chama metodologicamente de pesquisa participante. Ou seja, o outro que eu vou estudar, ele não é um objeto parado. Ele também pensa. Então, eu tinha que criar algum tipo de situação naquele momento, para que ele falasse a partir do que eu tinha interpretado. E foi esse o movimento que a gente fez. Ou seja, não é exatamente pesquisa participante, nós usamos algum tipo de técnica nesse sentido. Ou seja, a cada momento que a gente entrevistava, a transcrição da fita, do que foi gravado, era enviado novamente para eles, eles opinavam, e a gente de novo conversava com eles. Foi um processo de discussão mesmo, até mesmo naquele material que foi colhido. A produção do livro foi uma discussão sobre eles, com eles. E o segundo movimento foram as fotos. O livro tem 260 e poucas páginas, 64 são só de fotos. E a ideia é por que tem tanta foto. É porque nós achávamos que não dava para traduzir o que estava acontecendo na rua, e daqui a pouco nós vamos conversar por quê, apenas com o texto. Que, de alguma maneira, o texto de um autor, um texto racional, ele sintetiza. Mas como é que eu sintetizo um mosaico? Como é que eu sintetizo uma polifonia? Como é que eu consigo sintetizar quando a característica do que eu estou vendo é a pluralidade, é a diversidade? Tinha que ter foto. Então, são dois textos. E fundamental, né? Eu acho que o que a gente teve de imagens fortes, significativas, e imagens até então novas, Rudá. Porque a nossa geração, a geração de 10, 15 anos, ela não conhecia esse tipo de movimento. De maneira alguma. E humor? Por exemplo, eu lancei o livro recentemente na OAB do Rio de Janeiro, A Convite Deles. Sim. E, de repente, eu lembrei na exposição, e todos se lembravam de um cartaz, que eu fiquei em dúvida se eu colocava no livro ou não. Depois eu achei que podia ser chacota demais, mas o cartaz dizia assim, você imagina que coisa, mas um confronto pelo humor. Dizia o seguinte, Família Cabral, dois pontos, há 500 anos desgraçando o Brasil. Mas é muito engraçado. Então, assim, eu ouvo que é um exagero, mas é uma liberdade, coisa poética, de humor. E isso a gente não via. A gente via manifestações sempre sérias do MST, a gente via dos sindicatos, todas organizadas, andando em fila, uma estrutura quase militarizada, todos uniformizados. Não tem isso. Pois é, esse movimento tem um perfil diferente do que a gente observava. Você citou aí, esses movimentos tinham lideranças, como sindicatos, partidos políticos e tudo mais. Como você caracterizaria, ou traçaria um perfil desses manifestantes ou dessas manifestações, tem liderança, é público jovem, é gente articulada? De trás para frente. Vamos lá. Então, primeiro, para resumir, é a geração Y. Essa geração Y odeia a hierarquia. E nós temos muitos estudos, inclusive na internet. Quem está nos vendo agora, basta correr agora pelo celular, pelo smartphone ou na internet e coloca lá a geração Y. Ele vai ver as características de estudos no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, no Brasil. É uma geração que é fruto de um certo abandono dos adultos. Ou seja, os pais trabalhando não têm mais tempo para os filhos. Nós temos estudos hoje no Brasil que mostram que nos grandes centros urbanos e capitais brasileiras, o tempo de convívio familiar de pais que têm adolescentes em casa é de uma hora e meia por dia. Eu estou falando uma parte da manhã, uma parte da noite. A parte da noite chega e vai ver futebol, novela ou vai para o computador. Então, o que ocorreu? Os ingleses vêm estudando esse fenômeno da geração Y e diziam o seguinte, em função desse avanço do mundo do trabalho sobre a vida particular nas famílias, obrigou os pré-adolescentes, os adolescentes, a se educarem com os pares de idade. É esse o nome que eles dão. Com as tribos urbanas. Ora, isso significa que eles formam comunidades. Eu começo a me vestir porque eu faço parte de uma tribo. Eu falo num linguajar. De repente, esse tipo de comunidade adolescente, juvenil, ela se expressa nas redes sociais. E aí você vê jovens, eu estou falando até 30 anos de idade, que postam fotos, escabelaram no domingo, dizendo, ah, hoje eu acordei com dor de cabeça. Uma pessoa da minha idade fala, como é que tem coragem de expor a intimidade? E para eles é uma necessidade. Mas eles não estão expondo para o mundo. Eles estão expondo para a comunidade deles. É incrível que o Facebook, o Twitter, o WhatsApp formam comunidades pequenas. Eles não se veem expostos como a gente vê que eles estão. E aí, se você acompanha aquela frase, nossa, hoje eu acordei meio mal, você vai vendo que os amigos vão chegando e falando, toma chá de não sei o que. Eu ouvi dizer, é a família deles. É isso que aconteceu em junho. A expressão política dessa intimidade exposta numa comunidade fechada, que é a sua família, de repente, aparece em 300 mil cartazes, feitos à mão, sem camiseta. E eu não quero saber de alguém que vá com bandeira querer me liderar, porque isso aqui não é o espaço deles. Essa é a novidade. E cada um com a sua pauta de reivindicação, cada um com a sua demanda. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, o tempo passa rápido. Eu acho que a gente vai ter mais de uma hora aqui para a gente conversar sobre esse assunto, mas a gente continua falando sobre isso e também sobre o que poderia ter, que sinais a gente poderia perceber que esse movimento poderia acontecer. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A nossa conversa hoje é com o sociólogo Ruda Risse sobre o livro Nas Ruas, que retrata as manifestações de junho que ocorreram em todo o país. Antes do intervalo, só um convite para você fazer parte da nossa rede de catedral, porque com seu apoio, o seu apoio, é fundamental para que a Arquitiocese de Belo Horizonte continue com os trabalhos de expansão dos meios de comunicação da rede de catedral e também da construção da Catedral Cristo Rei, manutenção do Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade em Caeté. E daqui a pouquinho a gente volta conversando com o sociólogo com o Ruda Risse sobre o livro Nas Ruas. Fica por aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto